Horação 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 Já estava aí para passar o nome de riqueza. Você já está aqui em um nome, o nome de riqueza não quer dizer que a pessoa não quer passar, eleva o nome da riqueza para falar, ainda não vai dizer que o sibe que a gente ficará na rua. Então você vai ver e não será o que é que a gente pode entender, quero dizer que o nosso dinheiro e não vai lá, então aqui um tempo que o pessoal vai estar aqui para tomar. Então aqui nós vamos. então Padre Dúlia Cá Há Tanhodyen to Boruta , a pergunta é o dia de Boa rota em holia tema comdei na Horace díhamu Há tá doli perhutul nami Raja aritonang gabi Hamishian Há dolimu Raja Simar mata tumma cailas rohanami majaluhar rumu E aí eu veni para nós quando sozinhos, quando sozinhos, eleva em casa em casa, em casa em casa. Quando eu veni, eu veni até a casa. Então, eu veni, eu veni e vistei. Eu veni até aqui, eu veni até ali. Eu veni, eu veni até a casa. está noção novinas foi no nome tal 사람 mubi maté rena mi doc 22 na minha hot pizza vi hot marculang gulang bor�� se lhe lasers pere tom doi burrum itulang la patanda burro ari ton angst amiga do habis ima com a再uda não está indo se luta se você já está no nosso mesmo grupo eu sou eu eu sou eu então eu já estou a partir da sua eu já estou lá então eu estou eu já estou assim se... então eu já estou aqui estou para que nós o mais acoso nós vamos a conhecer eu tenho tempo eu tenho tempo eu tenho tempo então eu tenho tempo eu não posso eu não sei de bata solat kamu solatua ribu-ribuat di permula muna hot sudenang akeperniaran di gula sony nampasupado de mata de mata asas oniro dina 222 laklak maho inang tubuh sikoro dongamu may sanggul berbadiu asatuan anak mau tua buru dongamu may satu nasa e marudu asa waru letbaja estudo marido que lupiição merdeka tuseamun merapinhentua pirang asung inaudible asetoroknya ingilingdil toroba burkiriwa tuh dia bisnis merpikir sudah mengeluarkan perguncuan sayhot naib di pasu-pasu Tuhan eh matthew and dujuru mamu nang aka panggungan É, é verdade Amém. 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 que já sejam bem com a grupo Ria Agung